A CIDADE NO BRASIL Fala logo. Pena que eu não comprei pipoca. Pode começar. Vai. Está bem. Ainda bem que você se sentou. Eu vou ser direta. Já falamos bastante. Quando eu ainda morava na casa da Carlota, Maurício me confessou que ia atravessar uma etapa muito dura. E que pra isso, precisava... dizer a outra pessoa, ou seja, a outra mulher que ele a amava. Porque era a única maneira de conseguir o que ele mais desejava na vida. E sabe quem é essa outra mulher? Joana Pérez. Você. Porque a única coisa que Maurício ama em você é o filho que você está esperando. Ai, meu Deus. Só de lembrar aquilo que as pessoas dizem que vidro quebrado com foto é sinal de morte. Ai, eu fico toda arrepiada, mamãe. Ai, não, não, Ana. Essas coisas não existem. Ai, tá, mas nunca se sabe. Ai, não. Fora, 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 fora. Tudo de ruim dessa casa e bote o mal longe da minha filha. Sim, senhor. Cancelado. Sai, sai, sai. Ai, chega, chega, chega. Diga, amém, amém, Ana Maria. Em primeiro lugar, essa palavra é sagrada e milagrosa. Não devemos esquecer. Tá bom. Amém. Amém. Nunca desconfiou dessa obsessão do Maurício por esse filho? Joana, que homem se preocupa em comprar vitaminas pra sua mulher? Nem os maridos. Não me diga que você é tão ingênua que pensou que era por amor. Ai, eu já sei, Joaninha. Achou que era tudo por amor. Pobrezinha. Eu no mínimo pensaria que ele quer roubar o meu filho. Eu sei que o que ele quer é ficar com ele. Eu não sou tão má assim, não. Agora você entende que merece mais do que ser um simples útero alugado por... por engano? Joana, o acidente médico que você teve foi com o sêmen do Maurício. Anda, Ana, sai daí que eu vou catar os vidros. Ah, minha mãe, deixa. Já quase terminei. Ou será que também dá azar catar os vidros com a mão? Ai, eu já disse pra esquecer essa história de azar. Olha, uma coisa perigosa é ficar distraída, porque não podemos catar vidros, senão podemos nos cortar. Ai, não, mamãe, eu não vou me cortar com isso. Sai daí, Ana. Sai daí. Ai. O que foi? Ai, me cortei. Eu não disse, minha filha. Ai. Ai. Espero que isso seja a única coisa ruim que tinha que acontecer hoje. Isso, isso não é verdade. Não, não é verdade. Coitadinha da Joana. Olha como você está. Por isso eu rompi a minha promessa de me calar até o final. Eu me revolto ao ver como o Maurício te engana. Ele vai dizer que te ama até o dia do parto só pra poder ficar perto do bebê. Não. 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 Eu vou contar a parte da história que você não conhece. Eu vou contar como o Maurício me contou. Quando o Maurício ficou doente de câncer, avisaram que ele podia ficar estéreo com a quimioterapia. E como o que ele mais desejava era ter filhos, Ricardo, um grande amigo dele, o médico da clínica onde você foi inseminada, recomendou que ele guardasse o seu sêmen pra depois inseminar a Carlota. Acontece que ela era incompatível e o Maurício e a Carlota decidiram recorrer a uma barriga de aluguel. E no dia que chamaram a moça pra fazer a inseminação, nesse dia, você foi fazer o seu exame. E sem querer, a enfermeira se confundiu. O médico que atendeu você era um substituto. Não conhecia a mulher que ia emprestar o útero pro filho dele. E pensou que você era a mulher que havia negociado com o Maurício. Eu não sei quanto ofereceram a ela, mas eu sei que foi muito dinheiro. Deve ter sido por isso que o médico não deu tanta importância à sua virgindade. Ele deve ter pensado, como o Maurício é um homem tão excêntrico, se preocupou em procurar uma moça virgem pra gerar o seu filho. Em todo caso, não era problema dele, não acha? Ah, Armando, acho que você está se metendo na maior confusão. Devia bater, porque está demorando demais. Mas eu não sei. Desirei pediu para não me interromper por nada. Eu dei minha palavra. O que está vendo lá dentro? E você achando que ele te amava, Joaninha? Sai daqui. Sai daqui. Ai, eu cheguei até a perguntar a ele se não sentia pena. Se não sentia pena de ver você assim, menina. E sabe o que ele me disse? Pena por quê? Ela é uma mulher pobre, sem dinheiro, pouca coisa. É. Imagina só. Ter um filho vivendo com uma mulher tão insignificante. Já imaginou? Não, eu não poderia permitir isso. Joana, por favor. Ele não se interessa pela sua dor. O único que interessa é esse filho que você está esperando. Esse filho que tem o seu sangue. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. É. É verdade. Claro que é verdade, menina. É um monte de pena de ver você chorando assim, mas... Eu tinha que dizer a verdade. Maurício te ofereceu trabalho porque... Porque queria ter você por perto. E procurou um jeito de conquistar você, pra depois usar você, pra depois manipular você, é claro. Até o dia do parto. Até o dia em que você desse a luz pra então, nesse dia, ele poder ter o seu filho pra sempre. Esta tarde, acho que Joana já foi pra casa. O que essa caminhonete quer? É. Mas o que é aquilo? O carro da Carlota? A Carlota está louca? Por que dirige assim? Mãe. Que imbecil. Por que esse louco está querendo passar? Carlota, freia! Carlota, Carlota! Ah! É, Joaninha. É a mais pura verdade. O que o Maurício estava planejando era roubar esse filho, assim que ele nascesse. E eu achando que... Ah, eu sei. Você estava achando que ele te amava. Eu sinto muito, Joana. Eu lamento, mas... Mas o Maurício... Quem seria capaz de pensar que um homem como o Maurício ia se apaixonar por você? Isso não é verdade. Eu até imagino como você ficou iludida com tudo isso, mas... Ai... Talvez agora, sabendo a verdade... Ele vai... Vai querer dizer tudo ao contrário. Mas eu vou com a consciência tranquila por saber... Por saber que eu te contei toda a verdade. Não. 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 Pronto, Armando. Pronto o quê? Já vamos? Já. Vamos, sim. Vamos, vamos. Depois a gente conversa. Vamos embora. Só espero que eu não tenha deixado nenhum cadáver nesta casa. Mais ou menos, Armando. Mas não se preocupe. Esse cadáver ainda respira. Apesar de estar bem morto e enterrado. Vamos. E você? Você se sente melhor? Sim. Claro que sim. Sério. Vem cá, Enriqueta. Será que não vão sentir a sua falta lá na revista? É, mas não pense mais nisso. Manoel, estou tão feliz em ficar aqui com você. Ainda mais agora que precisa de mim. Você é linda. Minha princesinha. Minha deusa. Minha gatinha. Deixa eu dizer uma coisa. Agora tenho que sair para comprar um presente para Joana. É o aniversário dela. E ela merece uma coisa que a deixe feliz. Joana, é verdade. O que aconteceu? Por que você ficou assim? E você sabe onde a Joana está? Bom, eu imagino que está na revista. Não, dei folga para ela. Ai, Manoel. Estou um pouco preocupada com Joana. Carlota! Carlota! Rafael! Carlota! 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 Então, não fique nervosa porque você sabe que isso faz mal a sua gravidez, não é? Obrigada por se preocupar comigo, Maurício. Você é uma bênção. Quem sabe. Então, nos vemos amanhã, ok? Cuida-se, tá? Tá bem. Nos vemos amanhã. E você também. Cuida-se, tá? Não era por mim. Não era por mim. Jona, Jona, desce daí, por favor. Oi, Maurício. Se você não descer, eu vou subir aí e te pegar. Você desce de uma vez. E eu? Eu importo? Ah, claro. Se eu disse que me importo com esse seu filho, é porque eu me importo com você. Se você se importa com meu filho, então é porque se importa comigo, não é? É, 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 exatamente, claro. Sabe o que é incrível? Quer dizer, você não tem nada a ver com o meu filho, nem comigo e se preocupa tanto. Eu acho isso maravilhoso. Tudo era mentira. Tudo era mentira. Tudo era por ele. Pelo filho que tá crescendo dentro de mim. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tudo era... Tudo era pelo filho. Esse homem... Esse homem queria ter o controle da minha vida. Agora eu sei o que ele queria fazer comigo. Ai, eu pensei que era por mim. E eu pensei que era por mim. Eu falei com a obstetra. Ele disse pra você ir tomando esses remédios, tá? Essas vitaminas vão ajudar no crescimento do bebê. E eu já marquei uma consulta. É, bom, eu... Maurício, é... É... Isso sai muito caro. E... Eu realmente não tenho dinheiro pra isso. E... Eu também queria ver se a consulta coincide ou não com o meu trabalho. Eu não quero faltar. Quanto aos custos, não se preocupe. Eu vou arcar com tudo. E... Quanto ao tempo... Bom... Você tem que pensar na sua gravidez. Isso é mais importante pra você agora. Por isso, eu penso que é melhor você não... Não trabalhar mais como fotógrafa na revista. Ai... Era tudo pelo filho. Era só por ele. Eu... Era você... Era você... O pai... Sem gosto... Era... Era você... Era você... Eu, nesse tempo, sabia disso. E não me disse como. Como pode fazer isso? Olha, Manuel, o que eu quero dizer é que eu também estou muito preocupada. Para mim, essa situação entre a Joana e o Maurício me parece... me parece muito delicada. Claro, exatamente. É muito delicada. E toda essa história está ficando extremamente complicada. Olha, me desculpe pelo que eu vou dizer, Enriqueta, mas eu tenho que ser sincero com você. Eu não sinto a mesma confiança no Maurício que você sente. Claro, Manuel. Eu sei, é natural que você não confie nele. Manuel, olha, não podemos esquecer que... que as coisas nem sempre são como parecem. E por que você diz isso? Será que você sabe alguma coisa que eu não sei? Não, Manuel, não. Acontece que... Bom, não é que eu esteja tão por dentro do assunto, mas é que... Olha, para mim, o Maurício não parece um homem que esteja brincando com a Joana. É sério, eu acho que o Maurício é um homem incapaz de fazer isso. Ah, mas se esse senhor soubesse que, apesar da Joana parecer uma mulher tão madura, tão segura, no fundo, ela é muito inocente e ingênua. Se o senhor Maurício de la Vega soubesse que, apesar desse exterior rude e até agressivo que a minha sobrinha transmite às vezes, há uma menina muito frágil a quem ele poderia fazer um mal irreparável. Não, 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 não. Rafa! Rafaelzinho! Rafa, meu filho! Rafa, Rafa, reage, por favor. Rafa, o que você tem? O que você tem, filho? Rafa? Rafael? Deixa eu pegar a Carlota. Carlota! 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 Carlota, por favor, resista! Carlota! Como eu faço pra tirá-la daqui? Carlota! Carlota, aguenta! Ah, é claro, com a pressa que a Carlotinha saiu, nem levou o celular. E o do Maurício? Está desligado, como sempre? Amparo, eu estou com mau pressentimento. Ah, não! Eva, por favor, não venha dizer besteira. O que eu menos tenho agora é astral pra ouvir pressentimentos. Armando, está escutando? É claro que estou escutando. O problema é que eu não sei por que o trânsito parou. Ah, deve ser uma bobagem, Armando. Você tinha que ver a cara daquela ridícula. Vem cá, mas o que foi que você disse, Desirê? Ah, é verdade. A verdade e nada mais que a verdade. As lágrimas escorriam assim, uma por uma. É, acho que você se divertiu muito, hein? Ai, não imagina quanto, Armando. E olha que eu nem ensaiei, ficou genial. Essa ridícula não vai ter vontade de ver o Maurício nunca mais na vida. Nem pintado, você vai ver. Obrigado, obrigado, meu amor. Por ser tão linda. Por ser uma princesa. Olha só. A gente se vê mais tarde na minha casa. Claro que sim, nos veremos na sua casa. E não fique me agradecendo tanto, o amor não é um favor. Te amo, te amo. A gente se vê mais tarde, tá? Tchau. Tchau. Ai, meu Deus, o que vai acontecer hoje na casa da Joana? Será que a Joana vai saber a verdade? E será que vai dizer pra família? Ai, meu Deus, como é que eles vão reagir? Henriqueta, você quase deu uma mancada e contou a verdade pro Manuel. Ai, que chato, que situação desagradável. Por que eu tinha que prometer sigilo ao Maurício? Ai, por que eu tenho que estar nessa situação? Papai! Fica tranquilo, Rafael, fica tranquilo, filho, eu estou com você. Maurício, por que não vem com a gente? Não, 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 eu vou com eles à clínica. Nós o levamos, não se preocupe. Por favor, eu quero ir com eles. Então me dá a chave do seu carro pra que eu possa levá-lo. Vamos. Tudo bem, podem ir. Pobre homem, Bacheco. Com tantos problemas pessoais. E agora isso? É mesmo. Poxa, eu escutei a conversa deles. A Rosinha falou de uma doença grave. E o seu Ramon não negou. Ou negou? Não vai me dizer agora que não se preocupa com a sua doença. Por que você está muito doente. Ai, tio Ramon. Ai, não. Esse senhor tem alguma doença. Claro. Ai, será que... Rosinha, espere um minuto. É que... O seu Ramon, o avô da Joana, vai morrer, não vai? Bom, ficou mais ou menos como eu tinha na cabeça. Por que eu ainda estou com essa sensação de angústia? Meu Deus. Deve ser o porta-retrato. Pode ser porque eu exagerei convidando o Carlos. Também pode ser. Pensando bem, já temos problemas demais. Convidando o meu pai pra cá, pra... Bom, ainda vou tentar a sorte assim. Bom, talvez tenha sido isso. Eu abusei da sorte e foi um aviso. Oi. Puxa, que balões bonitos. Eu vou pedir pra minha mãe botar na minha festa também. Isso é verdade. Esses aí... Esses balões são ótimos para uma pichorra. Uhum. Você acha? Ah, claro. E o ambiente vai ficar muito bom. E escuta uma coisa... Eu vim dar uma ajuda pra fazer a festinha. Olha só a contribuição que recolhemos. Virgínia e eu. Para o aniversário da Joana. Ah, meu Deus. Ai, que lindos. Não, 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 senhora. Você vai me explicar de onde você tirou essa história? Ou vai me dizer que as paredes aqui têm ouvidos, hein? Não, Rosinha. Que ouvidos nada. Acontece que eu fui lá te avisar. Onde estavam os lençóis pra você arrumar sua cama. Botar roupa limpa, entende? Então é que eu não vou negar que quando eu escutei a conversa... Eu fiquei curiosa. Ai, tá, que bonito. Você acha que eu vou acreditar nesse conto de fadas? Rosinha, é sério que... Você é o quê? Você é o quê? Nada, menina. Você é nada. Olha, Lily. Não digo uma palavra a ninguém. Eu fiz uma promessa ao tio Ramon e vou cumprir. Então, morda a língua, Lily. Morda a língua. Eu ainda não entendi nada, Desirê. Ai, Armando, tenha paciência. Por favor, confie em mim. Isso que aconteceu vai ser de muito proveito pra todos. Pois então você vai me explicar tudo agora mesmo. Pra onde vão levá-los? Os dois vão direto pra emergência. Papai, a Carlota já acordou? Não, ainda não acordou, Rafael. Fique calmo. Vai ficar tudo bem. Vamos levar os dois pra serem examinados, tá legal? Tá tudo bem, Rafa. Sinto muito, senhor, mas tem que esperar aqui. Mas é meu filho, enfermeira? Não se preocupe, está em boas mãos. Ela é sua esposa? Sim, sim, é minha esposa. Desculpe, mas vai ter que esperar aqui fora. Depois informamos a família como ela está. Amor, família, que ironia. Enfermeira, desculpe, por favor, mas eu preciso entrar. Eu vejo como estão, onde ficam, onde ficam, e depois eu saio. Por favor, eu não posso deixar os dois sozinhos aqui, por favor. Já vou, já vou, eu tô indo. Joana? Me ajuda, Davi, por favor. Eu não sabia pra onde ir. Eu tô morrendo, Davi. Joana, meu amor. O problema é que você não pode entender as coisas, porque tem muitos detalhes que ainda não sabe. Detalhes de que, Desiree? Do que há entre o Maurício e a Joana. A verdade é que o Maurício não é nenhum santo, meu amor. Enfim, o fato é que eu abri os olhos da garotinha, Armando. Eu disse que o homem que dizia que a amava, que a adorava, e que parecia estar arriscando tudo por ela, só estava usando ela, Armando. Olha, tudo isso deve ser interessantíssimo, Desiree, mas eu ainda estou sem entender nada. Como foi que abri os olhos da Joana? O que foi que você disse? Ai, desculpem, sabe alguma coisa do seu Maurício? Não, por quê? Será que ele não está em casa? Não, é que a tia dele estava ligando, e até eu não consigo encontrá-lo. Será que a Carlota não conseguiu prendê-lo ao lado dela? Nem isso ela sabe fazer direito. Calma, vem. Me diz uma coisa, o que aconteceu? Quem deixou você assim? Me diz, eu posso te ajudar. O que houve? Me conta. O que houve? Mau, ma, 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 maurício. O que? O que foi? Ele te disse a verdade? Você, você já sabia? Já sabia, Davi? Não, 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 não fique assim. Não fique assim, calma, espera. Eu fiquei sabendo há pouco tempo. Bem, inclusive assim que eu fiquei sabendo, eu pedi ao Maurício e exigi que ele dissesse a verdade. Você lembra? Lembra? Lembra quando a gente estava na revista e eu disse, por favor, diga a verdade? Você lembra disso? Por quê? Por quê, Davi? Por quê ele fez isso comigo? Por quê me usou dessa maneira? Por quê? Por quê? Eu sinto muito, Joana. Bate o meu coração ver você assim. Lamento, de verdade. Que droga, que droga, que droga! Eu avisei a ele, eu brinquei e avisei a ele. Por quê? A única coisa que ele queria... Era me usar, me manipular. Tudo o que ele queria era que eu me apaixonasse por ele para depois roubar o meu filho quando nascesse. Por quê? Eu entendo a sua preocupação, Sr. Delavega, mas o senhor não pode ficar mais tempo lá dentro. Qualquer coisa eu aviso se a sua esposa reagir e acordar. Obrigado, obrigado. Explique ao meu filho, por favor, que eu não posso ficar lá dentro. Eu tenho que esperar aqui fora. Tá, não se preocupe. É que eu não quero que ele pense que eu não quero ficar com ele. Eu vou explicar agora mesmo. Vamos, vamos, Carlota. Você é forte. Não se dê por vencida. Acorda. Acorda, vamos. Se adiantar de alguma coisa, eu estou aqui com você. Eu pensei que o Maurício ia ficar o dia todo em casa hoje. Será que a Carlota não conseguiu prendê-lo ao lado dela? Faz tempo que a Carlota não segura mais o Maurício, tanto que ele até saiu de casa ou não. Ah, tá, mas eu falei com a Carlota, Armando, e era indispensável que o Maurício ficasse em casa hoje o dia inteiro, gente. Já pensou se ele chegou à cabana justo quando nós saímos? Ai, meu Deus, e se ele encontrou a garota chorando e a convenceu de que tudo o que eu disse era mentira? Não, 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 não pode ser, não pode ser, porque eu tenho certeza de que ela acreditou em tudo o que eu disse, eu tenho certeza. Por favor, Desirée, você quer me dizer de uma vez o que foi que você disse para a Joana? A verdade, Armando. Eu disse que o filho que ela está esperando é do Maurício. Tia Eva? Maurício, onde está? Escute bem, Tia Eva. A Carlota sofreu um acidente, estamos aqui na clínica. E o menino? Sim. Está bem, eu... eu vou dizer, Amparo. não aconteceu nada com a minha filha, não é mesmo? Tiveram um acidente. Caramba, olha só. Está tudo saindo bem melhor do que nós esperávamos. Bem, ignorando alguns problemas, pode-se dizer que sim. Aham, e se não? Bem, teremos que nos conformar e sofrer calados, filho. É, peraí, mamãe, quer dizer então que Ana Maria continua insistindo, ela fez o que queria? Totalmente. Agora prepare-se porque o seu pai virá a festa. Ah, tá. Não dá pra acreditar como aquele desgraçado contou tudo dessa maneira. Como ele pôde fazer isso? Não foi ele. Mas, então, como ficou sabendo dos detalhes? porque o Maurício não chegou para o encontro. Quem apareceu foi a Desirê, sua sócia e confidente. Foi quem me disse tudo o que ele tinha feito e tudo o que tinha planejado fazer. que tal? Eu gostei, ficou ótimo. Que isso, mamãe? Tá bonita. Dá uma voltinha, deixa eu ver. Deixa eu ver. Que isso? Que isso? Olha, eu estou normal. Bem, é um pouco mais arrumadinha pelo aniversário da Joana, claro. Bom, agora só temos que esperar. É, isso aí. Deixa que eu atendo. É, eu não entendo como aconteceu tudo isso. Ainda pouco, eu estava em casa, eu saí de lá, eu expliquei a Carlota que eu voltaria, mas agora, não, eu estou aqui agora. É que ela ficou muito nervosa quando você saiu, parecia louca. Eu quis impedir, mas a teimosa da mãe dela ficou no meio. Eu não pude fazer nada, eu não queria que saísse principalmente pelo menino. Bom, o menino, graças a Deus, pelo menos ele está bem, mas ela, eu não sei, ela não reage, tia. Prepare-se, Maurício. Já chegaram. Foi horrível escutar a Desirê falar. eu sentia que ela tinha prazer em cada palavra que me dizia. Ela sabia que estava me matando. Calma, Joana, espera, tenha calma. Tem uma coisa que eu não entendi. O que a Desirê tem a ver com isso? Desde quando ela se tornou a confidente do Maurício? Tem que ser. talvez eles sejam muito mais do que confidentes. Ninguém sabia sobre aquela cabana, Davi. Ninguém. E ela chegou lá e sabia que eu estava esperando o Maurício. Tenha calma, espera. Não existe outra possibilidade, sei lá, talvez ela tenha escutado você fazendo planos, não sei, talvez. Ai, Davi, por favor. você vai continuar duvidando como é possível. Desirê e Maurício têm um caso. Devem ter desde que ela morou na casa dele. E segundo o que Desirê disse, ela é a verdadeira razão pela qual Maurício deixou a calota. eu posso saber o que aconteceu. Onde está minha filha? Como é que a Carlota está? Ela está na emergência, mas ainda está inconsciente. Ai, santo Deus, minha filha. Fica calma, mamãe. Minha filha, meu Deus. Calma, calma. Como aconteceu? Congédia, Maurício. Ainda pergunta como aconteceu. Aqui está o responsável de tudo. Imagino que esteja contente, não é? Conseguiu o que queria, se livrou da Carlota. Rogério, sem ironia, por favor. Ironia? Calma, calma, calma. Eu não falo com ironia. Escuta bem, eu não perco tempo com isso. Eu ameaço. Escuta bem o que eu vou te dizer. Papai, solta ele, por favor. Se a minha filha sofrer alguma coisa grave por sua culpa, você é um homem morto. Você é um homem morto! Calma, papai. Calma. Bom, a verdade é que tínhamos muita vontade de conhecer você, Enriqueta. O Manuel... Não, vai, vai. Diz, não tem problema. Bom, o que eu quero dizer é que o Manuel, apesar de... ele nunca foi um santo, entendeu? Acho que sim. Ana, Ana, pense antes de falar, minha filha. Não, enfim, o que eu realmente quero dizer é que, apesar de o Manuel, meu irmão, sempre ter tido muitas amiguinhas, é que nunca, nunca trouxe... Não, não, calma. Ele nunca apresentou uma namorada aqui em casa, assim como apresentou você. Como assim? Não, não, é... Calma, o que é minha irmãzinha linda, quer dizer, é que... Bom, é que... Não é nada, é que eu nunca havia me apaixonado de verdade. Já te contei isso, né? Então, eu também nunca me vi na necessidade de trazer alguma amiga minha e apresentá-la como se fosse minha namorada. Formam um lindo casal, não é, mamãe? É, não, não. Vou oferecer nada de beber para a moça. Aceita o refrigerante? Quero sim. Obrigada. Deixa que eu beia algo, mãe. Deixa. Não, 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 não. Você vai dar atenção aqui a sua... a essa moça. Enriqueta, Enriqueta, olha, não se preocupe, porque mesmo que pareça, ela não morde. Sem problema. Eu já volto, tá? Ô, mãe, o que está acontecendo? Ué, não disse que ia servir o refrigerante à visita, hein? Mamãe, não gostou da Enriqueta? Ah, e por acaso sou eu que tenho que gostar? Ô, mamãe, ela é uma mulher séria, educada, inteligente, nos amamos. Eu pensei que ia ficar feliz por mim. Olha, eu não vi a hora dela vir aqui para conhecer a senhora. Ah, está bem. Mamãe, vem cá, vem cá, vem cá, olha pra mim, olha pra mim, me diz qual é o problema. Ah, eu sei, filho, é uma moça muito fina, mas será que não será fina demais pra você? Dá pra ver que é uma profissional, com classe, você não está sonhando alto demais? Ô, mamãe, o que a senhora está querendo dizer? Está achando que a Enriqueta é mulher demais pra mim? Bem, eu não disse isso, foi você. Entra, Armando. Não dá, Desirê, não dá. Olha, pra mim, está sendo difícil engolir o que você me disse. Em primeiro lugar, porque é difícil acreditar nessa história de inseminação por controle remoto, artificial e todas essas coisas. E eu não consigo entender como uma mulher pode ficar grávida sem, sem, bom, sem fazer amor, sabe? Tecnologia e avanços da ciência, Armandinho. Meu amor, parece que você é de outra época. Não, está bem, tudo bem, inseminação por controle remoto, sêmen congelado e ervas, está bem, mas Desirê, que pontaria? Inseminaram justamente a fotógrafa com o sêmen do Maurício? Na mosca. Aham, está bem. Mas como é possível que você soubesse e eu não fiquei sabendo sendo tão amigo do Maurício? Armando, vem cá, senta aí. Você lembra que eu morei uns tempos na casa do Maurício e da Carlota? E o Maurício me contou coisas que não podia falar com a esposa. Por isso eu sabia que existia uma mulher pela cidade que estava grávida do Maurício. Ele nunca me disse o nome, mas eu comecei a entender tudo quando eu li a reportagem da Joana, você lembra? Aquela da virgem grávida? Claro, Armandinho. Agora você está entendendo? Vou te dizer uma coisa, essa sujeira da Desirê, jamais, teria passado pela minha cabeça. Para você ver. Não, não é de se estranhar. Maurício, de uns tempos para cá, virou um ser completamente desconhecido para mim. Eu sabia que, desde o início, ele era um homem capaz, astuto, perseverante em tudo que queria, mas ele se transformou num ser tão egoísta. o que mais me dói são, são as duas caras. Por um lado, me conquistava e me dizia que, que a Carlota estava influenciando o Rafaelzinho para prender ele e, por outro lado, me conquistava e me dizia que, que me amava apenas para, para ter o bebê. os dois são iguais. O Maurício é mesmo um desgraçado. Eu vou te dizer uma coisa, eu nunca pude entender como um ser pode brincar com a vida de outro para conseguir o que quer. isso a gente não vê nem nos animais. Ai, Davi, Davi, eu tô morrendo, eu tô morrendo. Eu sinto que eu tô sangrando, eu sinto que eu tô morrendo, mas não me importo. Não me importo. Calma, calma, Joana. Não diga isso. Eu preciso de você, não diga isso. Ai, Davi, por favor, quem pode precisar de mim? Quem? é a única coisa que eu sou. É uma barriga onde tá crescendo o filho do Maurício de la Vega. Nós temos que comemorar, Armando. Tiramos do caminho aquela mosquinha morta que com carinha de santa estava acabando com a revista. Saúde. É, saúde. É, eu acho que estou entendendo as coisas. Claro, isso explica a mudança do Maurício e o interesse excessivo pela fotógrafa, não é? Exatamente. É, mas vamos revir uma coisa para ver se eu entendi bem. Você disse a Joana Pérez que Maurício sempre soube que ela estava grávida, que estava esperando um filho dele, mas ele a estava usando porque não sentia nada por ela? Uhum. Hum, sinto muito desirrer, mas não é bem assim. eu boto as minhas mãos no fogo, eu sei que o Maurício sente alguma coisa por essa menina. Você não pode repetir isso nunca, Armando. Para todos, você deve manter a outra versão. Além disso, eu não concordo com você. Maurício está tão obstinado com a ideia de ter um filho que poderia chegar a confundir qualquer sentimento pela Joana. Pensa, Armando. Pensa, tem que ser por causa desse filho. estamos todos nervosos e a mamãe tem razão. O que podemos fazer agora é nos mantermos unidos. Unidos. Com uma família vivas de sempre. Sim. Família. Você cala a boca ou te arrepento. Papai. Albertinho, por favor, você não está escutando? Eu peço, por favor, que se calhe e colabore. A culpa foi minha, tia, totalmente minha. Por favor, chega de repetir isso. O que aconteceu foi um acidente e foi por imprudência da Carlota e de ninguém mais. Não, não foi bem assim, tia, você sabe, eu saí de casa deixando ela alteradíssima e eu a subestimei. Eu pensei que era tudo uma invenção, uma histeria, achei que ela estava inventando. É claro que sim, ela estava fingindo, disso não há a menor dúvida. Ela agiu assim só para que você não saísse de casa. Não, mas eu devia ter ficado. Pelo menos pelo menino, principalmente por ele. É que Carlota não pensa nele, ele não serve para outra coisa a não ser para usá-lo contra a minty e isso não faz bem o menino. É claro que não, mas pelo menos o menino está bem. Agora, o que vamos fazer é rezar para que Carlota não sofra nada de mal. Não preciso saber molestar. doutor, como está a Carlota? Doutor, minha filha teve alguma reação? Temos que esperar para medir as consequências da pancada. Mas o diagnóstico de dona Carlota é algo que sugere extrema cautela. Eu não vou mentir. Ela levou uma forte pancada na cabeça. Ai, meu Deus. Tchau, 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 tchau.